Em Pato Branco, a ação foi realizada na Praça Presidente Vargas. A equipe do controle de endemias trouxe larvas do vetor para mostrar à sociedade. Os mascotes também marcaram presença. Um sábado dedicado a orientações. Todo ano a gente realiza esse trabalho, procurando intensificar as ações nossas do nosso setor em relação ao combate ao mosquito mesmo. Então, como dá início agora ao aumento das temperaturas, é onde começam as ocorrências da larva do mosquito. Então, nós intensificamos o nosso trabalho aqui com informação e orientação à população para poder expandir um pouco mais aonde a gente não consegue encontrar as pessoas nos bairros, aqui na Praça, para intensificar realmente o nosso trabalho. Juliano também trouxe dados sobre a dengue neste momento no município de Pato Branco. Nós fizemos a semana passada um levantamento de índice, onde deu 0,3% o índice de infestação no município. É relativamente baixo em relação à coleta de larvas que foi feita no município. Mas não quer dizer que nós não precisamos nos preocupar. Também foi enfatizado a importância do manejo mecânico para a remoção de focos do mosquito. Como está começando agora o aumento das temperaturas e as ocorrências do mosquito vão aumentar, é onde a gente precisa mais cuidar, mais eliminar os focos, mais fechar a caixa d'água, cuidar das cisternas. Então, tem que intensificar o trabalho mais agora. Não só nós como prefeitura, mas também a população tem que se conscientizar de que grande parte da contribuição que tem que ter é da população para que nós não tenhamos aí uma nova epidemia como tivemos no começo do ano. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, dos 399 municípios do Paraná, 356 são considerados infestados, onde existe a disseminação e manutenção do vetor nos domicílios. Desde o início do novo período epidemiológico, em julho, já foram confirmados três óbitos e mais de 18 mil notificações no estado. A equipe de controle das endemias também explicou sobre os sintomas. Geralmente, os pacientes apresentam febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações e manchas na pele. A orientação é, assim que surgirem os sintomas, o paciente deve procurar a unidade de saúde mais próxima para avaliação com um profissional de saúde.